A CIDADE NO BRASIL Olá, eu sou Tata Rodrigues e você está na FONOSFERA E de volta com mais um vídeo aqui para o canal Agora para falar de Kate Bush, que é uma artista musical, da música, das mais icônicas Inovadoras da história da música popular e conquistou o mundo com sua voz única Composições cativantes e performances teatrais Ao longo de sua carreira, que se estende por décadas Ela deixou sua marca na indústria musical Explorando uma ampla variedade de estilos musicais e influenciando gerações de músicos Neste vídeo, exploramos a incrível jornada musical de Kate Bush Desde seus primeiros anos como uma artista prodígio Até seu retorno triunfante às paradas de sucesso recentemente Vamos mostrar sua evolução artística, álbuns icônicos e contribuições duradouras para a música Bem como destacar momentos significativos em sua vida pessoal e profissional Venha comigo nesta viagem pela carreira fascinante de Kate Bush E descubra por que ela continua sendo uma figura reverenciada na cena musical global Kate Bush nasceu em 30 de julho de 1958 em Best Lay Hat, em Kent, na Inglaterra Sua jornada na música começou em um ambiente familiar rico em influências artísticas Seu pai, o clínico geral Robert Bush, e sua mãe Hannah Patricia, uma enfermeira de origem irlandesa Foram os pilares dessa educação artística Kate cresceu em uma antiga casa de fazenda com seus irmãos John e Patty Em West Wickham, perto de Welling A atmosfera artística da família Bush era palpável Com sua mãe sendo uma dançarina tradicional irlandesa amadora E seu pai um pianista amador Desde cedo, Kate Bush demonstrou seu talento musical Ela começou a aprender piano por conta própria aos 11 anos E dominou o órgão em um celeiro nos arredores de sua casa Seu interesse pela música se estendeu ao estudo do violino Foi nesse ambiente criativo que ela começou a compor suas próprias músicas Logo adicionando letras às suas melodias Como a base sólida em música e uma mente criativa inquieta Kate Bush estava pronta para embarcar em uma jornada musical Que a levaria a se tornar uma das artistas mais originais e influentes da história da música britânica No período de 1975 até 1977 A cantora estava prestes a dar seus primeiros passos na carreira Que a levaria a se tornar uma das artistas mais cativantes do cenário musical britânico Enquanto frequentava a escola secundária do Convento de São José A sua família havia produzido uma fita demo impressionante Contendo mais de 50 composições originais de Kate Mas infelizmente as gravadoras não mostraram interesse em seu trabalho No entanto, o destino lhe reservava uma oportunidade única A demo chegou às mãos de David Gilmour, guitarrista da lendária banda Pink Floyd Por intermédio de Rick Hopper Um amigo em comum entre Gilmour e a família Bush Gilmour ficou profundamente impressionado com o talento da jovem E decidiu ajudá-la a dar um passo adiante em sua carreira musical E com apenas 16 anos ela teve a chance de gravar uma demo mais profissional Com o apoio do guitarrista que se tornou uma espécie de padrinho dela Financiou inclusive a gravação de três faixas A produção da fita demo ficou a cargo do amigo de Gilmour Andrew Powell e também do renomado engenheiro de som Geoff Emmerich Que havia trabalhado com os Beatles A fita demo, agora mais profissional, foi enviada ao executivo da EMI Terry Slater, que não hesitou em assinar um contrato com a promissora artista A decisão de Terry foi um marco na indústria fonográfica britânica da época Que estava em busca de novos horizontes e atos mais experimentais Afastando-se do rock progressivo que estava dominando a cena naquele momento A visão de Slater e a voz única de Kate conquistaram um contrato com a EMI Embora a gravadora tenha dado a Bush um adiantamento generoso Ela optou por investir parte desse dinheiro em sua formação artística Ela se matriculou em aulas de dança interpretativa que foram ministradas por Lindsay Campbell Que foi também professor de David Bowie E aprimorou também as suas habilidades de mímica com Adam Darrow Enquanto ela continuava a se aperfeiçoar, Kate escreveu e fez demos de quase 200 músicas Muitas das quais se tornaram bem populares entre seus fãs Em março a agosto de 1977, ela liberou a Kate T. Bush Band Apresentando-se em bares de Londres ao lado de talentosos músicos Assim, ela estava preparada para a próxima fase de sua carreira A gravação do seu aguardado primeiro álbum que começaria em agosto de 1977 O ano de 1978 marcou o lançamento do álbum de estreia de Kate Bush The Kick Inside Um marco inicial em sua carreira extraordinária Com apenas 19 anos, ela deslumbrou o mundo com sua voz e com composições excepcionais Algumas das quais havia escrito quando tinha apenas 13 anos The Kick Inside incluiu a icônica faixa Usherin Heights Que liderou as paradas no Reino Unido e também na Austrália E se tornou um grande sucesso internacional A canção também fez história ao fazer de Kate Bush A primeira mulher britânica a alcançar o primeiro lugar nas paradas do Reino Unido Com uma canção de sua autoria Anos depois, essa música foi regravada com sucesso pela banda brasileira Angra Além disso, a canção The Man With The Child In His Eyes lhe rendeu o prêmio Ivor Novello Do Outstanding British Lyric em 1979 Kate não apenas era uma artista musical talentosa Mas também ela era uma visionária no seu tempo Fundou sua própria editora, a Kate Bush Music E uma empresa de gestão para manter o controle do seu trabalho Mantendo a gestão dentro de sua família Após o sucesso de The Kick Inside Kate Bush lançou o seu álbum seguinte Lionheart Embora tenha expressado insatisfação Sentindo que precisava de mais tempo para desenvolver esse trabalho Apesar de ter alcançado vendas significativas E gerado o single de sucesso Wow Lionheart não conseguiu igualar o sucesso do seu álbum de estreia No entanto, ela continua a afiar as expectativas E a promover a sua música de maneira única Embarcou em uma turnê intensiva chamada Tour of Life em 1979 Que foi uma experiência que combinava música, dança, poesia, mímica, burlesco, magia e teatro Kate estava envolvida em todos os aspectos da produção Desde coreografia até cenografia E também figurinos elaborados O show foi notável por sua complexa inominação E suas incríveis 17 trocas de figurinos por apresentação Os anos 80 se marcaram uma fase de inovação e também experimentação na carreira da nossa artista O seu álbum Never Forever, lançado em setembro de 1980 Representou um ponto de virada em sua jornada musical Foi o primeiro álbum em que Kate assumiu o papel de produtora Colaborando com John Kelly Seus álbuns anteriores já haviam estabelecido um som característico Mas Never Forever ampliou a sua paleta musical de maneira significativa O álbum apresentava uma variedade de estilo Desde o rock de violin Até a valsa melancólica de Army Dreamers E se tornou um grande sucesso Foi também o primeiro álbum de Kate Bush A incorporar sintetizadores e baterias eletrônicas Incluindo o notório Fairlight CMI A introdução desses elementos marcou uma evolução na sua sonoridade Never Forever alcançou o primeiro lugar nas paradas de álbuns do Reino Unido Tornando a cantora a primeira artista britânica feminina A conquistar essa posição Além disso, também o símbolo de Babushka Atingiu o quinto lugar na posição nas paradas de Singles do Reino Unido Já em setembro de 1982 Kate Bush lançou The Dreaming Um álbum que ela produziu totalmente sozinha Isso marcou uma nova fase de liberdade criativa para a cantora Embora tenha recebido críticas mistas no Reino Unido Foi um marco ao se tornar o primeiro álbum de Kate Bush A entrar no Billboard 200 dos Estados Unidos As canções do álbum, como Set in Your Lap And There Goes a Tenor Obtiveram posições variadas nas paradas do Reino Unido No entanto, The Dreaming explorou temas e fontes de inspiração diversas Incluindo filmes policiais, documentários sobre a guerra do Vietnã E a situação dos indígenas australianos A faixa Udine foi inspirada na história do mágico homônimo Enquanto que Get Out of My House Teve influência no romance de Stephen King, The Sheen Em 1985, ela lançou Hounds of Love Um álbum que provou ser revolucionário em muitos aspectos Kate construiu seu próprio estúdio particular para esse álbum Permitindo-lhe um controle total sobre seu processo criativo Hounds of Love liderou as paradas no Reino Unido, desbancando Madonna no primeiro lugar O álbum apresentou uma estrutura única com dois lados distintos O primeiro laudo continha canções pops acessíveis Incluindo sucessos como Running Up That Hill, A Deal With God Hounds of Love, Cloud Busting e The Big Sky Esse sucesso levaram de volta a cantora para as paradas americanas Alcançando a terceira posição na Billboard Hot O segundo lado do álbum, intitulado The Nineteen Wave Foi uma peça musical contínua composta por sete canções interligadas A inspiração veio do poema de Alfred Tennyson, Idilhos do Rei Que narra a história do Rei Arthur O álbum rendeu a cantora várias indicações e prêmios no British Awards Isso no ano de 1986 Em 1989, ela lançou The Sensual Award Que foi descristo como seu álbum mais pessoal e honesto até então Uma das faixas Heads Were Dancing é um tema sombrio e totalmente surreal Enquanto a faixa título foi inspirada no romance Ulysses de James Joyce Em 1993, Kate lançou seu sétimo álbum do estúdio The Red Shoes Que lhe rendeu a posição mais alta nas paradas dos Estados Unidos até então O álbum incluía faixas como Hubbard Band Girl e Moments of Pleasure Ela também dirigiu e estrelou o curta-metragem The Line, The Cross and The Curve E apresentava canções do álbum Esse período da carreira de Kate também foi marcado por tragédias pessoais E perdas bastante significativas Uma dessas perdas foi a do guitarrista Alan Murphy Que havia trabalhado com ela desde The Tour of Life em 1979 A colaboração deles resultou em momentos memoráveis da música Mas a partida prematura de Murphy deixou uma lacuna na vida musical de Kate Além disso, ela enfrentou a dolorosa perda da sua mãe Com quem ela tinha uma relação excepcionalmente próxima Essa perda foi profundamente sentida E Kate expressou seu luto e homenagem a essas pessoas Em uma de suas canções mais emocionantes Moments of Pleasure É interessante notar que quando Kate escreveu e gravou essa canção A sua mãe ainda estava viva E ela compartilhou essa música com a sua mãe Que reagiu de maneira inesperada A frase na música que faz referência à sua mãe Cada meia velha encontra um sapato velho Fez a sua mãe rir incontrolavelmente Após o lançamento de The Red Shoes Kate optou por se afastar dos holofotes da mídia E também do cenário musical Inicialmente ela planejava tirar apenas um ano de folga Mas devido às circunstâncias pessoais e criativas Ela acabou se ausentando do cenário musical por 12 longos anos Durante esse período, seu nome ocasionalmente surgia na mídia Muitas vezes em volta em rumores de um novo álbum em preparação Em 1998, Kate deu à luz ao seu filho Albert Carinhosamente conhecido como Bert Cujo pai é o guitarrista Dan Moult Que ela havia conhecido em 1992 Durante esse período, ela não apenas se dedicou à maternidade Mas também continuou a receber reconhecimento Por sua carreira musical notável Após uma longa pausa, Kate West lançou seu oitavo álbum de estúdio Intitulado Arial Isso já em novembro de 2005 Esse álbum disponível em CD duplo e vinil Incluiu o single King of the Mountain Que estreou na BBC Radio 2 Dois meses antes do lançamento do álbum A canção teve um bom desempenho nas paradas de sucesso Chegando ao quarto lugar nas paradas de singles do Reino Unido Esse trabalho também seguiu a tradição de álbuns anteriores da cantora E também foi dividido em duas sessões distintas O primeiro disco, A Sea of Honey Apresenta uma série de músicas temáticas não relacionadas Incluindo uma canção dedicada a seu filho Bert E outra inspirada na história de Joanna Dark A segunda parte do disco é Sky of Honey Uma peça musical contínua que descreve a experiência de um dia inteiro Esse álbum rendeu a Kate Bush duas indicações no Bridge Awards de 2006 Nas categorias de Melhor Artista Solo Feminina Britânica E também Melhor Álbum Britânico Consolidando ainda mais o seu status como uma das artistas mais inovadoras E mais influentes da música britânica Em 2007, Kate foi convidada para compor uma música para a trilha sonora do filme A Bússola de Ovo Foi indicada para o prêmio da Academia Internacional de Imprensa Na categoria de Melhor Canção Original em um Filme Kate compôs essa canção em um curto período de tempo Concluindo o projeto em apenas 10 dias Em maio de 2011, Kate lançou o álbum Director's Cut Que consistia em 11 faixas retrabalhadas de seus álbuns anteriores The Central World e The Red Shoes Elas foram regravadas utilizando equipamento analógico em vez de digital Algumas das músicas tiveram suas letras alteradas em alguns trechos E três delas, incluindo This Woman Work, foram completamente regravadas Kate descreveu o álbum como um novo projeto Não apenas uma coleção de remixes E o álbum estreou em segundo lugar nas paradas do reino nítico O próximo álbum de estúdio de Kate Bush, 50 Words for Snow, foi lançado em novembro de 2011 O álbum apresentava uma participação especial do grande Elton John no dueto Snow, Wind e Will Street E contém sete faixas que exploram temas relacionados à neve A música é baseada no piano e na bateria, com vocais cantados e falados Em 2013 a cantora alcançou um marco notável ao se tornar a única artista feminina A ter cinco álbuns do topo das paradas do Reino Unido em cinco décadas consecutivas Demonstrando a sua duradoura influência e também total popularidade na música britânica Em março de 2014 ela anunciou seus primeiros shows ao vivo em décadas Intitulado Before the Dawn Uma residência de 22 noites no Hammer Smith Apollo, em Londres Que ocorreu de 26 de agosto a 1 de outubro de 2014 Os ingressos para os shows esgotaram-se em apenas 15 minutos Demonstrando a enorme demanda e entusiasmo de seus fãs Os concertos receberam aclamação universal da crítica e também do público Segundo Kate Bush, esse show foi uma experiência extraordinária De montar um show com muito trabalho, muito divertido E um enorme privilégio de trabalhar com uma equipe tão incrivelmente talentosa Esse é o documento de áudio Espero que isso possa ser considerado uma peça musical por si só E que possa ser apreciado por pessoas que nada sabiam sobre os shows Bem como por aqueles que estiveram lá também Nunca esperei a resposta esmagadora do público Todas as noites enchendo o show de vida e emoção Eles estão presentes em cada batida da música gravada Mesmo que quando você não consegue ouvi-los, você pode senti-los O álbum ao vivo intitulado Before the Down Foi lançado em 25 de novembro de 2016 Contendo gravações desses shows Esse lançamento gerou um grande interesse público E impulsionou a carreira de Kate Bush Como resultado, ela se tornou a primeira artista feminina A ter oito álbuns no top 40 de álbuns do Reino Unido Simultaneamente, uma conquista notável Que a colocou em terceiro lugar na lista de artistas com mais álbuns simultâneos no top 40 Do Reino Unido, atrás apenas de Elvis Presley e dos Beatles Em dezembro de 2018, ela publicou seu primeiro livro Intitulado How to be Invisible Que é uma compilação de suas letras Em novembro de 2018, ela também lançou duas caixas de remasterizações dos seus álbuns de estúdio Os vocais do cantor Ralph Harris, que havia sido anteriormente incluídos em suas canções Foram substituídos pela versão do seu filho Bert Em 2022, o single Running Up The Hill, de Kate Bush Experimentou um ressurgimento significativo em popularidade Isso após ter sido incorporado ao enredo da quarta temporada da série Stranger Things, da Netflix Isso resultou em um aumento massivo de reproduções no Spotify E também em outras plataformas de streaming Tornando-se a música mais transmitida dos Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e globalmente A atriz Wynonna Ryder, que interpreta a personagem Joyce Beers, da série Revelou que ela própria pressionou para que a canção fosse incluída no trabalho Pois era uma grande fã de Kate Bush desde a infância A música também se tornou popular entre a chamada geração Z Que não havia nascido quando a faixa original foi lançada E foi usada em vários vídeos no TikTok Kate emitiu um comunicado expressando sua empolgação com o ressurgimento de sua música por conta da série Além disso, a música alcançou o segundo lugar nas paradas do Reino Unido em junho de 2022 Superando seu pico original de número 3 em 1985 Esse sucesso quebrou vários recordes, incluindo o maior intervalo de tempo entre hits O top 10 no Reino Unido E o recorde de ser a artista solo feminina mais velha desde o número 1 das paradas do Reino Unido Whitney Heights, anteriormente mantendo esse recorde A música também reentrou nas paradas dos Estados Unidos, atingindo o número 3 na Billboard Hot Tornando seu primeiro single de sucesso de Kate Bush nos Estados Unidos O seu álbum Hounds of Love também aumentou em popularidade E alcançou o primeiro lugar nas paradas de melhores álbuns alternativos da Billboard Marcando o primeiro álbum de Kate Bush a liderar as paradas nos Estados Unidos Além disso, também foi incluída na lista dos 200 melhores cantores de todos os tempos A cantora foi capa da revista Rolling Stone em janeiro de 2023 E também foi anunciada como uma das artistas a serem incluídas no Hall da Fama Do Rock'n'Roll em 2023 A sua música This Woman's Work também experimentou um ressurgimento de vendas Após ser apresentada no filme da Netflix The Wonder Em resumo, Kate Bush é uma artista musical icônica Que moldou a indústria da música com sua criatividade e também inovação ao longo de décadas O seu impacto duradouro na cultura musical é evidente em seu ressurgimento recente E também na sua indução ao Hall da Fama do Rock'n'Roll em 2023 Ou seja, o seu legado vai continuar a inspirar gerações futuras de músicos e ouvintes Então, aqui a gente encerra a história da Kate Bush E você, o que acha da Kate Bush? Conhece a Kate Bush? Ou só conhece a Kate Bush a partir do Stranger Things em 2022? Eu já conheço a Kate Bush desde o começo dos anos, final dos anos 70 Que eu escutava Ruthering Heights, ela fez muito sucesso aqui no Brasil Teve até uma propaganda de cigarro que tocava essa música naquela época Final dos anos 70, começo dos anos 80 Babushka também eu lembro muito, a música Babushka E quando foi lançado Round of Love, eu não ouvi muito Mas eu lembro que ele foi muito elogiado pela crítica Eu lembro de ter lido uma resenha, uma crítica da revista Miss naquela época Então, é uma artista muito importante, muito legal E é um ícone mesmo da música, da música mundial Como a gente pode ver aqui Mas é isso, deixa aí um comentário sobre a nossa querida Kate Bush E não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo Fazer a inscrição se ainda não for inscrito Esse aqui foi mais um vídeo para a Phonosfera E logo mais a gente volta com mais vídeos aqui para o canal Um abraço e até mais Um abraço e até mais